Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo bem curtinho, né, pra falar a respeito da audiência que aconteceu hoje à tarde, a respeito da isenção do IPI, né, que ficou limitada a 70 mil reais. É, teve uma audiência pública na semana passada, né, e nessa tarde aconteceu uma outra audiência que foi convocada pela deputada federal Rosana Valle. Então vamos lá, vamos pro título aqui da notícia. Essa notícia saiu no site Mundo do Automóvel e eu vou deixar o link logo abaixo, tá, pra depois vocês consultarem. MP 1034, que limita em 70 mil compra de carros com isenção de IPI por PCD, é prorrogado em mais 60 dias, gente, prorrogado por mais 60 dias. Com a decisão, medida provisória que vale desde 1º de março, passará a valer até o 1º dia do mês de julho agora. Vamos ver o que que isso pode ajudar ou não a gente. A medida provisória 1034, ultimamente, tem sido um assunto amplamente debatido quando a temática envolve o público de pessoas com deficiência no Brasil. Vigorando desde 1º de março, né, o ato do presidente da república delimitou em 70 mil reais o teto para aquisição de veículos com isenção somente do IPI. E, porque já estava difícil comprar um carro com isenção de IPI e de SMS, né, porque os carros já passaram de 70 mil. Aí, a gente tinha a opção dos 70 mil do caso do IPI, que não tinha limite. Aí, limitou, aí ferrou a gente de vez, né, porque aí a gente praticamente ficou sem opção de carro. No carro de isenção de CMS e de IPI, a gente, acho que só tem um veículo, um modelo só de carro, tá? Eu vou deixar o link aí que eu fiz alguns vídeos, eu vou deixar todos os links abaixo desse vídeo aqui, tá? E, além de tudo, ampliou o prazo de 2 para 4 anos para solicitação de uma nova concessão do benefício. Originalmente, a MP teria validade de 60 dias se não fosse apreciada, ou seja, ela produziria efeitos até o dia 1º de maio de 2021. No entanto, conforme publicado no Diário Oficial da União de ontem, 26 do 4, o presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, ampliou a validade por mais 60 dias. Diante disso, se não for revogada antes, valerá até o dia 1º de julho. Aí, no finalzinho aqui, lembrando que o objetivo da medida provisória foi compensar a isenção de impostos concedida ao óleo diesel, gás de cozinha, entre outras medidas, tá? Então, gente, vamos pensar aqui, ó, esse tempo aí pode ajudar a gente no sentido de que esse tempo pode, pode ser que as pessoas, no caso essas autoridades, se convençam, né, de que isso é inconstitucional e ajuda aí a mudar, rever essa posição do presidente da república, né, gente? E revogue essa medida provisória. Então, quem sabe esse tempo aí, ele pode ajudar a gente, né? Tem que pensar aí sempre, ser otimista, né, com as coisas, né? E, então, vamos aguardar. Agora, não tem jeito, tem que aguardar e vamos ver aí o que vai dar, né? Vamos esperar, vamos esperar. Enquanto isso, assim que eu souber de novas informações, aí eu vou passando pra vocês. Se vocês souberem de coisas novas aí também, coloca aí nos comentários, tá? Escreve aí pra gente. Então, é isso. Hoje é isso. Um abraço aí pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Obrigada, gente.